Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom? Meus amores, espero que sim, começando mais vlog no canal Não esquece de like, inscrever aqui embaixo no canal Pra não perder nenhum vídeo, meus amores Eu esqueci de fazer a introdução do vídeo, então tô fazendo agora pra vocês Esse vlog foi o vlog do Dia dos Pais Foi um vlog bem legal, espero que vocês gostem, tá bom? Bora conferir, não esquece de like e bora lá! Olá, meus amores, tudo bom? A gente vai, a gente tendo lá comprar presente do Dia dos Pais O Victor vai comprar e eu vou dar de dinheiro Que eu acho melhor, né, gente? Aí a pessoa compra o que ela quiser Oi, Lili! A gente já chega aqui na casa da minha sogra Onde vai ser o churrasquinho do Dia dos Pais A Lili já tá aqui explorando tudo, já Já tirou o sapatinho, ó Sapatinho jogado aqui, um pé aqui Botou o pé ali, ó Que agora ela só quer saber de andar pra casa Gente, o Nicola, o Nicola só em cima? O Nicola só quer falar do dia dos Pais Não, assim é sério, tá lá em cima? Tá, tá Contorple ele aqui Abre a roupa Vai lá, olha, vai pra mim Olha, que bonitinho Quer o perfume descendo fogo, Paula? Oi? Você é perfume descendo fogo? Não, é também isso aí Viu umas bolachas? 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 Aí sim, pão uma bolachinha pra tomar um cafézinho, ó O melhor de todos saiu na caneca, levanta a caneca aí, Paulo. O melhor de todos saiu na caneca, né? Vamos tentar. Gente, agora a troca de presente, o Vitor gravou dando o presente do meu pai, agora o Vitor vai dar o presente que ele comprou pro pai dele. Primeiro tem a foto, né? Olha o cenáriozinho, né? Porque daqui a pouco também vai ter o noivado da prima do Vitor e por isso esse cenário foi fofinho. Abre o presente, ué! É um saco de pau! Saco de pau! Abre o presente! Ele é um saco de Bitcoin! Olha, ganhei um Bitcoin! Esse aí tem dinheiro na boca! Olha o Vitor! É o Nicolas! É o Nicolas! É que você gosta tanto do Nicolas! Segura uma pra ele! E abre aqui, essa aqui também! E a caneca que a gente ganhou? Ainda vai dar o presente do papai! Ah! Ainda falta um ar, que vai sair! É! Então o próximo já tá pronto! É, esqueci! Cadê o presente, Daniel? Ali! Ali! Ali também! Peraí, deixa eu te dar foto! Ela vai pegar pra ela! Olha aqui! Ali! Alice! Parabéns pra você! 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 É que tava gravando, eu pensei que tava tirando foto! Nossa! Prova! Vai virar meu presente? Pode virar meu presente! Pode virar meu presente! Pode virar meu presente! Pode virar meu presente! Ele já quer usar! Olha o vasco! Obrigada! Olha aí! Abaixa aí! Essa foi a Lilica que escolheu? Olha! Agora a Neide, sogrinha, vai dar o presente pro Eduardo, pro pai dela! A Thalita foi chamada! Olha, gente! Esqueceu das... Esqueceu das... Giz! Todos os pais juntos, pra foto! É! É! Aí sim! Gente, olha a Lilica tirando o desenho! Olha como ela ama! Que linda! É! É! Que linda! Que linda! Que linda! É! Que linda! Mesa! Olha que linda! Mesa! Desse naivado! Não! É! Vou fazer um quarto! Vou fazer um quarto! Olha lá! Nossa, a mesa ficou linda! A mesa ficou linda! Tira! Tira! Tá gravando esses jogos! Fica de aliança! Cadê a homenagem? Bom, quero primeiro agradecer a família por ter dado a oportunidade de me dar uma força para ficar com a Thalia e aqui agora a gente está começando um grande passo e eu espero em Deus que eu e ela estejamos um futuro abençoado Amém! Colocar isso na mão dela com muito amor que eu sinto por ela Agora, você, Thalia! Vai esquecer tudo! Agora você, Thalia! Não, ela está com a bolinha Veja a mão dela agora Veja a mão dela Segura a mão dela Veja a mão Tá beijinho na mão? Não, agora vou tirar foto. Não, acho que na hora da filmagem da praça. Tem que fumar, pô. Quer uma cartilha? Não, tá errado, tá errado. Tem que falar primeiro pra ir colocar. E não é nessa mão, e não é nessa mão. A Thaliana tá casando já. Tá certo, Luquinha. Não, não, outra. Tá bom, Luca, tá reclamando. Não, Luca. Não é nessa? Tá certo. Vai, vai, vai. Vamos falar que agora a gente tá fazendo o que tá falando a nossa vida. Tô muito feliz de ficar com o Luca. Lindo! 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 Nossa daquelas que rouba brigadeiro da mesa. Tá ligada. Meus amores! Hoje é o dia seguinte. Ontem teve a festinha que eu montei que quero ir pra vocês. Festinha não, né? Onde nasceu um negócio aqui? Isso aqui, gente. Era um cravo Aí eu fui cutucar E aí era isso que fez Deu ruim, daqui a pouco eu vou arrancar Porque eu vejo essas coisas de arranco É muito raro ter espinha Vocês me acompanham e sabem É muito raro ter espinha essas coisas no rosto Sério, nunca tenho Vocês percebem, né E aí, gente, hoje cedo minha sogra veio aqui com meu sogro A gente fez almoço, a gente fez um fricassee de frango E eu nem gravei hoje o dia Porque a gente só fez isso A gente ficou em casa o dia inteiro, daqui a pouco eu vou jantar Aí, gente, ela tá lá no quarto Lutando contra o sono Ela tá doendo o berço, só que ela tá brincando, pulando Falando sozinha, dando risada sozinha Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu acender a luz do banheiro pra vocês verem melhor Vai dormir, mulher Vai dormir Você tá caindo de sono, meu amor É Tá com sono e não quer dormir, gente Deixa eu ver se pode uma criaturinha dessas Vem, meu amor E vê a mamãe e chora Que ia vir no colo, né Gente, ela tá com tanto sono de esfregar a mão De esfregar, ficar esfregando o olho A mãozinha no olho Tá com muito sono Hoje ela não tirou nenhum cochilo Hoje o dia inteiro O que é bem raro Porque geralmente ela tira De um a dois cochilos por dia Hoje ela não tirou nenhum Então ela tá caindo de sono Mas ela não quer dormir E já é de noite já Já deve ser umas oito, nove horas da noite Já é por isso que eu tô preocupada Porque ela não tirou o cochilo dela E esses cochilinhos são essenciais Agora eu vou jantar Gente, olha só o que a gente fez hoje no almoço A gente fez Não tá muito bonito, né Mas tá muito gostoso, gente Fricasse de frango Como falo pra vocês Minha sogra e meu sogro vieram pra cá Aí eu fiz metade do fricasse Minha sogra fez o arroz Gente, minha sogra é muito fofa Depois Ela lavou toda a louça Tirou o lixo, levou pra fora Passar um pano na cozinha Sempre que minha sogra vem aqui Ela faz isso Ela me ajuda muito Sério, ela é muito fofa Ela sempre lava a louça Aí às vezes quando ela vem aqui Às vezes pra ficar com a alheça Ela limpa o banheiro Ela faz um monte de coisa assim Eu nem peço, sabe Ela faz Muito fofinha Agora eu vou colocar aqui Pra gente Vou colocar pra mim e pro Vitor Porque a pessoa tá jogando futebol Aí ele pediu pra eu colocar pra ele Vou colocar aqui E a Alice tá tirando a sonequinha, gente Ela tomou uma madeira e dormiu Mas daqui a pouco eu já tenho que acordar Porque é só uma soneca, né Senão estraga a rotina de sono dela Rotina noturna Então quando for umas 8h40 Eu vou acordar ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, tô aqui na lavanderia Que tá uma bagunça Que eu tava arrumando aqui Algumas coisinhas E vim finalizar o vlog pra vocês Eu sei que foi um vlog curtinho Mas é porque amanhã Eu vou fazer uma coisa muito legal E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Meus amores Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vlog Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo no canal Um beijo Chamo vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau